Chefe Nélia, e agora o que é que eu tenho que aprender mais? Nós agora estamos a polir o material que vamos utilizar para colocar na mesa, portanto, a preparação da mise en place, para facilitar esse processo. Está lá, chefe. Está ótimo, muito bem. Aprovada. Então isto vou colocar aqui. Exatamente. Vila Viçosa acolhe-me com o soar dos sinos junto ao Palácio do Cal, com uma fachada de estilo maneirista, toda revestida a mármore, é um dos mais emblemáticos monumentos desta pequena terra alentejana. Não tenho dúvidas de que terá sido um dos locais que muitos turistas conheceram por recomendação de João Nogueira, que aqui se apaixonou pela arte de servir os outros. Esta vocação apareceu por acidente. Por acidente? Quando terminei o secundário, eu queria seguir a arquitetura e segui, entrei na Universidade de Évora, gostava do curso e continuo a gostar da arquitetura, mas percebi que não era aquilo, então tirei um ano para mim. Por acidente, em conversa de café, soube que no restaurante Safari precisavam de alguém e eu disse, eu vou. Quando aqui cheguei, vi que o serviço de mesa, um restaurante, é uma montra para quem chega à nossa terra. E o que é isso de ser um bocadinho uma montra do próprio estabelecimento? Uma montra do estabelecimento e não só, mas da região onde estamos, quando se sentam à mesa, a aconselhar aquilo que vai ser a refeição deles e quando saem daqui, para onde ir a seguir? Percebi que não era só, o serviço de mesa não termina com os pratos. Diz-se que um bom serviço pode salvar uma má refeição. E João sentiu que na arte de bem servir, se conquista muito mais do que apenas um paladar. Depois de ficar por um ano no restaurante, aconselhado por um amigo, foi tirar o curso que lhe abriu um novo horizonte profissional e deu licença para que a vocação de servir e acolher os outros se instalasse na sua vida. Quando alguém pergunta o que é que faz, como é que define a sua profissão? Eu sou um empregado de mesa, mas quando vim trabalhar para aqui, deixei de ser só um empregado de mesa e passei a ser alguém que está presente em toda a experiência durante a estadia do hóspede, aqui no da licença. O que é que sento hoje cada vez que recebo uma cara nova? É um prazer poder mostrar a nossa gastronomia, a nossa cultura, a região a mais uma pessoa que vai ficar a conhecer e que espero que saia daqui com uma boa impressão. Ou seja, na verdade recebe cada cara nova como uma oportunidade para fazer a diferença na vida dessa pessoa. Porque as nossas férias também nos podem marcar e muito, não é? Sem dúvida. Uma experiência ser uma memória. Como não guardar uma boa memória de toda esta paisagem, tranquilidade e simpatia transmitida pelo João? Como em todas as profissões, também esta tem os seus desafios. Os nossos horários não são os melhores para estar com a família, com amigos, é normal. Ou seja, é preciso uma grande adaptação da nossa vida. Sim, ou se faz com gosto ou é impossível fazer vida deste ramo. Provavelmente no curso que o João fez nem todos os colegas levaram a experiência até ao fim. Ou se calhar levaram a experiência de estudar até ao fim mas depois não ficaram a trabalhar no setor. Sim, alguns não chegaram a terminar, alguns continuam e outros que desistiram. Quais são as razões principais que levam as pessoas a desistir? As principais razões são os horários, como tinha dito, e salário. O nível de exigência que se pede depois não tem a respectiva compensação financeira. Não tem o retorno, exato. É uma visão que tem de mudar para melhor. As competências destes jovens têm de ser valorizadas e o empregado de mesa não pode continuar a ser visto como um carregador de pratos. A história de João Nogueira leva-me até à Escola de Hotelaria e Turismo de Porto Alegre e às aulas onde aprendeu a arte de bem servir. Hoje temos o serviço de restaurante normal, já temos algumas reservas. Está dado o briefing logo pela manhã pela formadora Nélia Marques. Agora, vamos ao trabalho. Podemos começar já a montá-los aos talheres. Só preciso de uma pessoa que me passe as toalhas. Posso aprender isso? Passar as toalhas? Sim, sim. Ok. É assim que a equipa de alunos prepara todo o serviço no restaurante da escola. Um espaço aberto ao público para que o conhecimento teórico esteja sempre aliado à prática. O que é que te apaixonou por esta área de restauração, esta área ligada à hotelaria? O que é que te apaixonou? Comecei a me apaixonar pela área por causa do meu pai. Desde pequenina, que desde os 9 anos vejo o meu pai a colocar mesas, a trabalhar na área. Mas o teu pai era empregado de mesa? Sim. Ou seja, foste tendo em casa uma pequena formação com o pai. Sim. E estávamos à espera da idade para entrar nesta escola. Isto já era um objetivo para ti? Sim. Que engraçado. Quando se sente um cliente à tua frente, como é que tu avalias este teu trabalho? Ou seja, o que é que tu queres passar àquele cliente para além, naturalmente, lhe saber uma refeição? Quero passar a conchego. Carinho. Não há dúvida que estamos perante verdadeiros embaixadores da nossa restauração e hotelaria. O carinho sentido pela Ana é visível a cada etapa pensada ao detalhe para dar o tal bom acolhimento, segurança e conforto ao cliente. Quando está a dar formação aos seus alunos, o que é que procura passar-lhes em termos de valores para que percebam o quão importante é aquilo que eles fazem? Para além de servir pratos, isto tem muito mais. O restaurante tem muito mais do que só de levar pratos, ao contrário também do que... Então tem mais o quê? Isto na perspectiva de uma formadora, o que é que tem mais? Tem muito mais. Tem algumas técnicas que estão um bocadinho desvalorizadas, mas nós daqui fazemos, por exemplo, serviços de confecções de sal à frente do cliente, fazemos arte decisória que passa por despinhar ou fazer cortes de peças à frente do cliente. Portanto, há sempre essa interação com o cliente. O que é importante, isto não é só transportar pratos e já bom títio e já fomos, não é? Não é nada assim. Às vezes é um bocadinho exigente. Pelo menos, não sei, isso é depois em conversa com os alunos em privado, para eu não ouvir, mas acho que faz toda a diferença. No fundo, quer que eles sejam profissionais de excelência, não é? De excelência, nesta escola trabalha-se para excelência. Claro, claro, exatamente. Assim, legal. Posso garantir, pelo que testemunhei, que o serviço de sala está em boas mãos. Por onde passei, senti o empenho e a dedicação de toda a equipa que fui conhecendo, guiada por Maria Grilo, a diretora da Escola de Hotelaria e Turismo de Porto Alegre. É só dos meus pratos favoritos! Ainda bem. Adoro! Acertámos em cheio. Ah, adoro! Vocês, enquanto escola, e com a formação que dão a estes alunos, é a vossa ambição conseguir mudar este paradigma, conseguir quebrar este estigma que ainda existe um bocadinho à volta do que é o servir à mesa e fazer com que este trabalho seja olhado de uma forma diferenciadora? É isto que se propõe? É um grande objetivo, mas é isto que se propõe? Para atingir este objetivo, há dois momentos que são muito importantes e que nós, enquanto escola, mas também nós, enquanto sociedade, temos que ultrapassar. Por um lado, é o gosto em servir os outros, em fazer um bom serviço. E isso não significa servilismo, significa fazer um serviço de excelência e, portanto, sermos mais atrativos e conseguirmos que os alunos vejam neste setor de atividade uma área para ter uma carreira. Por outro lado, e outro ponto sensível também, é o pós-escola. É a forma como os empresários olham para estas pessoas. E as valorizam, porque os alunos, quando terminam, estão prontos para iniciar uma carreira neste setor, para crescerem como profissionais e para fazerem a diferença nas empresas. Precisam de espaço e de oportunidade para o conseguir. São estes os ingredientes que me fazem subir ao Marvão, no topo da Serra do Sapoio, em busca do exemplo de sucesso de outro aluno, hoje, empresário. Foi neste miradouro natural, com vista para o Alto Alentejo e mais além, que José Diogo avistou também o seu sonho. Olá! Olá, José! Tudo bem? Tudo bem? Aproveitei para dar um grande passeio aqui em Marvão. Fez muito bem. É lindo! Uma pessoa realmente perto destas ruas. É verdade. José, estou curiosa. O que é que nós vamos fazer? Vejo aqui alguns ingredientes, mas este, por exemplo, não faço ideia o que é que seja. Isto já é o preparado final antes do serviço. Isto é uma espécie, chama-se panice. Quem diria que a melhor receita para a felicidade deste médico seria, aos 31 anos, trocar a bata e o estetoscópio pelo avental e a bancada da cozinha? Às vezes, quando estudamos muito em medicina, quando estava a estudar em casa, às vezes parava e os meus intervalos eram ir para a cozinha fazer um bolo. Fazer uma receita era a minha forma de conseguir relaxar. Mas quem é que, no fundo, quem é que foi a sua referência na cozinha? Alguém da família ou uma coisa sua? Eu, apesar de estar aqui, de viver em Marvão, eu sou do Porto, tenho também uma costela transmontana, as minhas avós, o meu pai, sempre tiveram muito gosto por cozinhar, por receber, então teve sempre presente. Portanto, aos 31 anos, começa de novo. Como é que se sentiu? Quando se sentou naquelas salas pela primeira vez? Eu sentia um alívio. Aquele peso que eu carregava de poder vir a ser um profissional médico infeliz, não capaz, mas infeliz, de repente desapareceu. Isso é tão curioso. E já tinha vontade de, além de, obviamente, aprender, poder ter um espaço seu, isso já era um objetivo, José? Há sempre aquela ideia, uma pessoa pensa que é um projeto mais longínquo. Sonha-se sempre um bocadinho mais, não é? É, que é um passo um bocadinho grande, é uma responsabilidade grande, mas estava, sou um bocado criador. Como é que olha para estes profissionais? Ou seja, sente necessidade de os valorizar, até financeiramente, pelo investimento que eles fazem para fazer um trabalho diferenciador? Trabalhar na cozinha, trabalhar na sala, em restauração, é um trabalho muito desgastante, fisicamente. Muito exigente. Exigente. E não faz sentido, como acho que não faz sentido em nenhuma profissão que seja feita de forma correta e profissional, pagar o mínimo, pagar o salário mínimo. Eu já percebi que, em termos de conselhos, são dois. Respeitarem as pessoas e valorizárem-nas. Com estes dois ingredientes, se calhar, é muito mais fácil cativar. Gente jovem, como o José tem aqui na sua equipa, entusiasmada, com vontade de fazer parte do projeto, e a celebrar as suas vitórias. Eu acho que isso é o melhor resultado. Estamos a falar de pessoas jovens adultos que quase por bondade aceitam este desafio, esta maloqueira da gente que abrir aqui um espaço aqui no topo do penhasco e têm que ser retribuídas corretamente pelo trabalho que desempenham. Fenomenal. A verdade é que, do alto dos sonhos de empresários e empreendedores, há sempre quem ajude no momento de concretizar. É à luz do talento de quem serve os outros com arte que o setor pode continuar a crescer e a sonhar.